Seu mandado, talarico, seu mandado, talarico, seu mandado, talarico mandado Namorar hoje em dia é um bagulho muito sério Tem que tá de olho, até em quem tá perto Que fala que é teu amigo, pro que der e vier Mas quando tu vira as costas da em cima da tua mulher Aê ovação, sai saindo em seu mandado Se o fobigo na inflação, vai ser amassado sem leme Comédia tu abre o olho, se mexer tu tá fudido Se tudo é de maluco, tu não vai passar batido É pau no talarico, que quer mulher, dois amigo Comédia tu abre o olho, se mexer tu tá fudido Se tudo é de maluco, tu não vai passar batido É pau no talarico, que quer mulher, dois amigo É pão nos talarico que quer mulher dos amigos E aí é dois pés do DND, é só coro com coça, moleque doido Ó, atividade é, landelão Não vem com essa de comentar esse bagulho de meu casal na minha foto não, hein Meu casal é o caralho Seu mandado, talarico, seu mandado Talarico, seu mandado Talarico, seu mandado Namorar hoje em dia é um bagulho muito sério Tem que tá de olho, até em quem tá perto Que fala que é teu amigo, pro que der e vier Mas quando tu vira as costadas em cima da tua mulher Talarico, 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 talarico Sai saindo em seu mandado Se for bingo na inflação, vai ser amassado sem leme Comédia tu abre o olho, se mexer tu tá fudido Se tudo é de maluco, tu não vai passar batido É pão nos talarico, que que é mulher, dois amigo É pão nos talarico, que que é mulher, dois amigo Comédia tu abre o olho, se mexer tu tá fudido Se tudo é de maluco, tu não vai passar batido É pão nos talarico, que que é mulher, dois amigo É pão nos talarico, que que é mulher, dois amigo Ó, atividade é, landelão Não vem com essa de comentar esse bagulho de meu casal na minha foto não, hein Meu casal é o caralho Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.